Sábado dia 23 de dezembro As 19h30 Estamos aqui na Vinda Brasil Acompanhando o resgate Um gatinho dos bombeiros De Americana E olha só pessoal Momento em que o bombeiro Pegou o gatinho e estava bem assustadinho Link direto aí para um novo momento O gatinho está bem assustado Mas aparentemente ele está bem Não tem nenhum ferimento